E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Nelson Assad e hoje eu estou aqui na Águas do Paraíso, na cidade de Arcos eu vou estar mostrando para vocês meu novo projeto meu novo projeto é uma estação meteorológica para fazer uma previsão do tempo, para ver como está a questão de umidade, pressão do ar fiz tudo com material reciclado funciona perfeitamente, claro, que não com as medidas oficiais mas com o passar do tempo, se for notando os dados se for percebendo o funcionamento dos aparelhos dá para fazer uma boa previsão do tempo então aqui na parte de cima, é uma rosa dos ventos a parte da ponta, ela mostra a direção que o vento está indo ali naquela parte, nessa parte aqui dá para ver a velocidade do vento dá para acompanhar a velocidade do vento aqui ó, é um pluviômetro que eu fiz com um vidro um funil uma régua de alumínio funciona perfeitamente milimetragem correta aqui é a casinha essa casinha, eu fiz ela inteiramente com forro de pvc e cantoneira de alumínio isso tudo é alumínio certo? dentro da casinha tem dois aparelhos dentro da casinha tem um aparelho que mede a pressão certo? que é o barômetro e tem um higrômetro que mede a umidade do ar esse higrômetro, ele é feito com fio de cabelo o funcionamento dele é baseado em fio de cabelo então ficou muito interessante aqui na Águas do Paraíso o doutor Sebastião é meu amigo me pediu para eu fazer esse projeto para ele e eu fiz hoje eu fiz a instalação se você vir aqui na Águas do Paraíso pode conferir pessoalmente a estação está montada aqui perto do Cristo então é isso aí pessoal espero que vocês gostem qualquer dúvida se quiser me perguntar como que eu fiz os detalhes de cada aparelho é só deixar aí no comentário dos vídeos ok? muito obrigado até a próxima